O presidente Bolsonaro sobe a rampa, junto com seu vice, Mourão, onde vai de encontro com o ex-presidente Michel Temer, onde ele vai pegar, recebe a faixa do ex-presidente Michel Temer. Recebe os cumprimentos. Eles se dirigem agora para a entrega da faixa. Senhoras e senhores, o presidente da República, Jair Bolsonaro, e o vice-presidente da República, Hamilton Mourão, acompanhados da primeira-dama, Michele Bolsonaro, e da senhora Paula Mourão. Ele está, 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 ele está. Eles são anunciados, agora são conduzidos por Michel Temer. Você vê que o Michel Temer ainda segue com a faixa. Eles são conduzidos para dentro do Palácio do Planalto, para terem acesso, então, por dentro, eles vão ter acesso a um parlatório para a transferência da faixa. É o local onde é feita a transferência. A faixa é sempre apoiada no ombro direito. Tem um broche de ouro maciço de 18 quilates, o presidente Michel Temer, travejado com 21 diamantes, com a imagem de uma mulher que somoriza a liberdade republicana, e uma medalha de ouro maciça, com a inscrição presidente da República do Brasil. É uma joia guardada, com todo cuidado, e usada só nesse momento da transferência de poder, ou em cerimônias muito solentes, em que o presidente usa a faixa.